Tudo o que você precisa para deixar sua casa cheia de vida no Natal, você encontra na Bazarte Presentes e Decorações. Árvores de Natal decoradas em vários estilos, com diferentes motivos e para todos os gostos. Guirlandas, enfeites para teto, presentes para toda a família e Papai Noel de todos os tipos e tamanhos. A maior variedade em produtos você encontra na Mostra Natalina da Bazarte Presentes e Decorações.